Fiz de grudar, ó, tem um escudo aqui, ó. Invade! Aaaaaaah! Nossa! Fiz de grudar, vamos que nós vamos pro empate comer o cu desses malucos gostosos. Tá atrás do bombe, tá aqui, ó. Tá atrás da bomba, vai lá agora e come o cu do bicho. Mano, é que você não viu aquilo. Mano! Velho, você não viu. Mano! Mano!